63 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, mas não sobreviveu ao ferimento. O idoso foi baleado após se envolver em uma briga com um agente da Guarda Municipal de Vila Velha, que estava de folga em um bar aqui de Jardim Marilândia. De acordo com esse agente, eles discutiram depois que uma ex-companheira desse idoso o procurou, pedindo ajuda, dizendo que tinha sido ameaçada por ele. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que isso aconteceu. Perceba que em determinado momento a conversa fica mais acalorada. E é aí que o idoso pega uma cadeira, atinge o agente e eles entram em luta corporal. Depois, as imagens já mostram o agente se afastando com uma arma em mãos. E o outro homem aparece ferido na perna. Apesar do local do ferimento, a bala atingiu a veia femoral do idoso, o que agravou o quadro de saúde dele. A Guarda Municipal de Vila Velha disse em nota que a mulher envolvida no caso é vítima de violência sexual e doméstica. Antes de ter a morte confirmada, o idoso chegou a ser autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha, por ameaça e por desacato. Rapaz, que doideira é essa, gente, essa história. Então, nós demos ontem aqui em primeira mão, exclusivo aqui no Balão Geral, trazido pela nossa repórter Suelen Araújo. Vocês estão vendo aí? Isso é um bar lá em Vila Velha. Tinha um casal, um senhor que estava sentado ali com a companheira dele, namorada dele e tal. Ali é o momento em que ele já estava ali, a treta já estava armada, ali já não tinha mais jeito. Mas esse casal estava ali e começou a discutir. Do nada, a moça, olha lá, ela levanta da mesa e vai dentro do bar, como se estivesse pedindo ajuda ao guarda. Olha lá o guarda, ó. Esse é o guarda, ó. Aquele estava armado, aquele é o idoso, que pegou a cadeira para bater no guarda municipal. O guarda estava de folga, tá, gente? Estava armado, porque ele pode andar armado mesmo de folga. Beleza. Ele, é o que a imagem mostra, tá? É o que a imagem mostra. Dá a entender que ela foi pedir ajuda a esse guarda. Falou, ó, estou discutindo lá, tal, não sei o quê. O guarda veio tirar a satisfação com o coroa, que estava sentado na mesa, que infelizmente acabou morrendo, tá, gente? Ele foi socorrido, levado ao hospital. A gente, é claro, não vai mostrar essas imagens, mas ele ficou caído ali no chão. Ali é um momento em que ele já tinha sido atingido. Olha ali, ó. Ele meio que dobra o joelho, né? Depois ele cai no chão, mas tem muito, muito sangue ali. Por isso é que a gente borrou essas imagens para vocês. Isso aconteceu em um bar em Vila Velha. Essa companheira dele alegou que estava sendo vítima de violência e a treta está armada. A Polícia Civil informou agora, né, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. E, por enquanto, nenhuma informação será repassada. Já a guarda municipal de Vila Velha diz que o agente atirou na perna do idoso para se defender. Ok? Bora seguir? Porque a mulher...